Existem momentos em que até os corações de pedra ficam moles e choram, e é exatamente isso que vai acontecer neste vídeo. Hoje veremos cenas emocionantes que fazem qualquer cara durão chorar como um bebê. Começamos com esse vídeo emocionante. Não tem como não se emocionar com a reação deste homem descobrindo que será pai pela primeira vez. O Natal está chegando e eu espero que seja muito bom para vocês, boas festas, que seja muito abençoado. O nosso será com certeza, porque nós estamos grávidos. O que? Nós estamos grávidos? Grávidos. Grávidos. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O pai teve uma boa ideia e deu um cachorrinho de presente pra alegria do menino. O pai teve uma boa ideia e deu um cachorrinho de presente. O pai teve uma boa ideia e deu um cachorrinho de presente. O pai teve uma boa ideia e deu um cachorrinho de presente. religiões, sentinelas e caçadores, os cachorros são excelentes companheiros e melhores amigos. Em um vídeo viral postado no Twitter há alguns dias, um cachorrinho dá um excelente exemplo disso ao se aproximar de um morador em situação de rua apenas para carinhosamente abraçá-lo. Quase que por instinto, o animal notou que o homem precisava de um pouco de afeto em meio à indiferença e falta de empatia típicas das ruas. Um menino que estava se maquiando escondido para gravar um vídeo acabou viralizando no TikTok depois da reação inesperada do pai que pegou o momento exato em que isso estava ocorrendo. O pai simplesmente ligou a luz, surpreendendo seu filho que estava com cílios postiços e ficou muito constrangido com o momento. um... Saiba-se, eu vou te dizer algo pai o que você quiser fazer, pai então você não me vai dizer nada, não me vai dizer nada, não me vai dizer nada Ok, ok o que você quiser fazer, você vai ficar bem. Ok. I'll be ok with you. Ok. I'll be ok with you. Ok. Ok? I love you, Papa. Ok. Si eso te hace feliz, do it. Ok. Do it. Do it good. Ok. I'll be always with you. Ok. My love. Good night. This case, as we see a lot, is not in Brazil, but, comprova cada vez more the loyalty of these angels. O tutor dele era um pescador que morreu afogado numa tempestade. O barco virou. O cãozinho sempre ficava esperando sua volta e continua lá apesar de já ter se passado um mês do acontecido. À noite, ele vai pra casa e volta assim que amanhece. Muitas pessoas já tentaram adotá-lo, mas ele foge e sempre volta para o mesmo lugar. O vídeo que mostra uma fisioterapeuta emocionada, chorando ao ver seu pequeno paciente dando os primeiros passos, emocionou todo mundo. Eduardo, o Dudu, faz sessões semanais de fisioterapia com a fisioterapeuta Carole Junior, que além de uma profissional competente, virou amiga do menino. Um bom exemplo disso é esse vídeo em que o garoto consegue caminhar pela primeira vez sozinho, com o acompanhamento de Carole, que não segura a emoção e chora ao ver o progresso do pequeno. Sozinho. Sozinho. E aí Iu. Ia. E aí Que vídeo fofo e emocionante! No vídeo que circula nas redes sociais, a menina se abaixa para proteger as orelhas do cachorro quando começa um barulho de fogos de artifício. Essa cena fofa aconteceu em Gao, província de Jiangxi, na China. O relato de uma mulher que enfrenta o câncer de mama vem causando comoção nas redes sociais. Larissa Costa compartilhou um vídeo do momento em que raspou os cabelos e ficou totalmente careca, em meio ao tratamento de quimioterapia, e acabou viralizando. Início do ano fui diagnosticada com câncer de mama aos 29 anos. Depois de 15 dias do início da quimio meus cabelos começaram a cair e tive que raspar. Estava muito nervosa. Foi um dos momentos mais difíceis pra mim, contou. No vídeo. É o marido. Eduardo Vidigal. Quem passa a maquininha na cabeça de Larissa. O que é esse mesmo? É o marido. Amém. Amém.